E vamos falar de Santos e Mirassol, que se enfrentam nesta terça-feira às 19h, pela 12ª rodada da Série B de 2024. O jogo acontecerá lá no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, lá em Mirassol. Olha, para aqueles que já vê um time vencer dois jogos e fala, ele vai disparar e o meu não vai se classificar, neste momento que eu estou fazendo esse vídeo, está mais ou menos com 28 minutos do segundo tempo, o novo horizontino vai vencendo o esporte lá na Arena Pernambuco por 2x0. Portanto, significa, é uma Série B equilibrada, não tem time a ser batido. Se existisse esse time a ser batido, era o Santos Futebol Clube. Mas como já perdiu 5, então não podemos dizer que existe time imbatível nesta Série B. E isso daí vai aquela gangorra, sobe e desce, sobe e desce. E como eu venho sempre falando aqui no canal, o mais importante de tudo é quando chegar na 38ª rodada, os Santos terminaram o campeonato entre os quatro primeiros colocados. Se vai ser campeão, é outra coisa. Tem muitos que não querem que o Santos seja campeão da Série B. Então, portanto, na minha opinião, o importante é o Santos estar ali entre os quatro. Porque não vai ser fácil a Série B deste ano. Vai ser aquela gangorra, um sobe e outro desce, um sobe e outro desce. E assim até chegar o final. Mas olha, eu quero pedir agora aqui também, para você que está acompanhando esse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho aí para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com seus primos, seus tios, ou com quem for, com a sua mãe, com a sua irmã. E também, de repente, até com seu inimigo, ou de repente você arrumou uma inimizade, por enquanto, aquela passageira que logo, depois vão voltar a se abraçar de novo e bater papo de novo, envia esse vídeo. De repente, é a maneira de você poder arrumar assunto, para poder abraçar aquele que era seu amigo e agora é inimigo, e aí vai voltar a ser amigo outra vez. Quantos inimigos que viraram amigo de coração, talvez por um simples gesto. Quem sabe pode ser o gesto do vídeo do canal Peixe Nautas. Faça isso que você não vai se arrepender. Mas vamos falar agora é do Santos, desse jogo importante do Santos amanhã, lá em Mirassol, contra o Mirassol. Eu acredito que vai ser um jogo bom, um jogo bem disputado. Vamos ver qual vai ser a atitude do Santos dentro de campo. Lembrando que o Santos que vem de uma vitória contra o Goiás, mas antes veio de uma derrota contra o Operário e uma derrota contra o Novo Horizontino, uma derrota contra o Botafogo e uma derrota contra o América. E o Mirassol, que vem aí de duas derrotinhas consecutivas também, duas cacetadinhas pequenas, mas foram cacetadas iguais como se fosse uma grandona. Perdeu, venceu o Goiás, aí perdeu para o Esporte e perdeu para o Vila Nova. É o campeonato da Série B, é assim mesmo. Ó, o Carilli, que continua não tendo o João Paulo, claro, que agora é só o ano que vem, o Kevson, que também é só o ano que vem, mas ele também não vai ter no banco de reserva o Patati e o Jair, porque ele não relacionou esses meninos para o jogo contra o Mirassol amanhã. O problema é dele. Às vezes, o Carilli está procurando ou fazendo birra com os torcedores, ou até mesmo com os meninos da base. Porque o Carilli tem um problema muito sério e ele não gosta de trabalhar com os garotos. E isso daí pode prejudicar o futuro do Carilli aí para frente do Santos. De repente, como eu já disse, não sou a favor do Santos trocar treinador, não, de jeito nenhum, mas tem que pensar muito se o Santos subir para a primeira divisão, que vai subir para a Série A, que eu acredito, acredito ainda, que o Santos talvez não vai nadar aquela abraçada toda, como eu disse no início do campeonato, mas de repente com aquele arrancãozinho, sabe aquele lado de arrancão, que o moleque treinava naqueles corguinhos? É isso daí. De repente, vai subir desse jeito aí, no arrancão. Vamos nadar o arranque. Mas aí, o Carilli parece que ele tem birra de trabalhar com os garotos, parece que ele tem birra de trabalhar com os meninos. E isso daí pode não ser bom para o Carilli ir pela frente, porque é um negócio sério para se pensar, porque o Santos, que é aquele time que sempre viveu ali aproveitando a base, até agora o Carilli não aproveitou a base. Ele está dando um castigo longo para o Patati, da postagem do Patati lá do ônibus, e aí ele está se aproveitando nisso daí e não quer nem saber com os meninos. Andou escrevendo os meninos ali no campeonato, acho que para dizer para o torcedor que estava colocando, mas a verdade é uma só. O Carilli, ele gosta, é de experiente, é de homens experiente para jogar com ele. Essa é a realidade, essa é a verdade. Para mim, o Carilli, ele não vai ser aquele treinador de aproveitar os meninos. O Miguelito vai voltar da seleção boliviana, certamente vai se reintegrar com o grupo profissional, mas vai ser aquele bancão ali do Serginho no banco, do Patrick, desse pessoal aí, dificilmente vai jogar, acredito, eu penso, porque acredito que o Carilli, ele está muito longe de querer aproveitar alguns meninos da base. Não tem licença que eu tomar uma aguinha, porque a boca está seca. Aí fica aquela expectativa do Santos, que vai em campo amanhã contra o Mirassol. Provavelmente é esse time melhor. Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Joaquim Escobar, Chimite, Pituca e Juliano, o cansado Juliano, que anda jogando cansado Juliano, o Pedrinho, que foi muito mal contra o Goiás, muito mal, o Júlio Furti e o Guilherme, que foi muito bem contra o Goiás, apesar de estar voltando, foi muito bem. Então, é um time, praticamente o time que iniciou o jogo contra o Goiás. Talvez pode ter uma surpresa aí o Otero no lugar do Pedrinho, mas pelo que todo mundo está dizendo aí, vai ser o Pedrinho. Portanto, Brazão, Sherman, Gil, Joaquim Escobar, Chimite, Pituca e Juliano, Pedrinho, Furti e Guilherme. O Mirassol, um provável Mirassol é esse aí, Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vítor, Luiz Otávio e o Éder. Danielzinho, Gabriel, Chico Kim, Dela Torre, Negueba e Fernandinho. Deve ser esse time aí. O Santos, que tem uma vantagem nesse confronto com o Mirassol, o Santos, que me parece que teve oito vitórias contra dois empates e uma derrota para o Mirassol, é o Santos, bem armado para amanhã. Basta saber se vai render dentro de campo. Vai apitar o jogo. Paulo César Tarnovelli, Silva, ele é FIFA de Minas Gerais. O Leonardo, o Henrique Pereira, Minas Gerais. O Ricardo, Júnior de Souza, Minas Gerais. E o Marco Aurélio, Augusto, Fadecas, Ferreira, também de Minas Gerais no VAR. Olha, vamos esperar que esses pessoal não façam o espetáculo que os caras fizeram ontem lá no Maracanã, no Fafu. Tomara que eles não façam aquilo lá, porque aquilo lá não é exemplo para o futebol brasileiro. Mas como se diz, os caras inventam tudo, eles gostam de ficar falando, falando, mas tomara que amanhã seja uma arbitragem honesta, uma arbitragem certa, não prejudique nenhum e nenhum outro e que vença aquele que seja melhor no final do jogo. Tomara que seja o Santos. Vamos, Santos, vamos voltar para a Série A, porque essa Série B cansa, mas cansa tanta gente para ver jogo que, olha, o Domingão ontem eu fui até passear e esqueci que tinha jogo, porque o Santos não joga, então vamos descansar um pouco a mente, porque às vezes os jogos do Santos dão uma canseira na gente, dão um sono, dá uma vontade de deitar e dormir, mas a gente quer ver se termina o jogo vencendo, vamos esperar que amanhã não seja diferente uma vitória do nosso peixe. Vamos, Santos! Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações, não esqueça de compartilhar com o seu amigo ou até mesmo o seu inimigo. Ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.